3 de fevereiro, vamos a colher aqui do material Monsol 8220, Monsol já Xtend O Sol resolveu colaborar, ontem conseguimos colher, após uma semana parado devido a muita chuva, e aí ontem e hoje estamos, não conseguimos tirar o soja que tem seco, que estou colhendo um teste de fungicida, comparando o, na segunda e na terceira eu fiz o oxicloriticópio, no lugar do Mancozeb e o Bravonil, e o Clortolanil no caso, aí vamos ver aí como é que vai se sair, um teste. Tiramos um talhão de bônus, não foi muito bem não, não é o ano da bônus, na verdade não está sendo ano para quase nenhuma variedade, a gente teve um ano muito chuvoso, novembro e dezembro, aí a soja vegetou muito, então a produtividade aí não está sendo o que a gente esperava, mas tá bom, graças a Deus. O pessoal aqui na região do Mato Grosso, todo mundo colhendo aí na faixa dos seus 55, 60 sacos de médio. mas vamos em frente, faz parte, cada ano é um ano. lá na frente vai 670, essa aqui é uma 9770, 35 pé, lá ela é uma 670, 40 pés Draper. Esse material a gente largou, tá com 12 plantas aí por metro linear, finais. vou mostrar para vocês aí ó, a engembração do operador Tererê. Olha aí ó, a brasileiro tem que ser estudado. Tererê aí botou um botão de buzina aí para acionar a bombinha do limpador de para-bris. tá ali a bombinha ligada no energia 12 volts e tá cheio do Tererê. E vamos, vamos que vamos colher o soja que fim de semana tem previsão de chuva de novo. Temos esse talhão de 54 hectares, outro talhão ali de 90 hectares, para colher que está seco e lá na sede da fazenda tem mais 73 hectares também para colher. E aí a gente tem que aguardar só já chegar para estar dessecando. A gente tem mais uns 800 hectares para dessecar. Acho que até fim de fevereiro a gente deve terminar a colher. A s está dando uns problemas cortando o combustível. Já fez duas vezes hoje, a donada ela corta e acusa e corta o motor. A pedrinha concreta aí se entrar para dentro já era. E aí três quartos. E aí três quartos. O pulverizador aí caído de lá para cá. E aí três quartos. É isso aí pessoal. Sorriso Mato Grosso, capital do agronegócio. Vamos aí acelerando, tirar a soja que está bom. Mais duas, três chuvas, já ia começar a variar. Já tem alguns grãos avariados. Um grande abraço aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.